Fala galera, e aí tudo bem? Hoje eu quero passar para vocês aqui sobre a estratégia OUKU, tá? Primeiramente, a gente vai passar de forma simples e nos próximos vídeos eu quero estar aprofundando sobre essas regras, tá bom? Então bora lá, essa forma que eu vou ensinar para vocês, tanto vale para índice, dólar, futuro, mini índice, mini dólar, como para ações, tá bom? Aí você se configura da maneira que vocês tiverem no seu setup aí, tá? Então vamos lá, a primeira forma de acessar essa estratégia é no menu lateral aqui no Chart Trading, tá? Você vem aqui em estratégias, do lado dessas opções aqui, ó, que você escolhe a sua estratégia, tem um mais, tá? E você vem nessa engrenagem e clica nela, tá? Aqui você tem o painel aqui de editor de estratégia de roteamento, tá? Você pode acessar também e vir aqui, ó, menu, roteamento, você vem aqui, editor de estratégia de roteamento, tá? Abre o mesmo painel, aí fica a seu critério para você acessar, tá? Então, a primeiro momento, nós temos três opções aqui em cima, que seria a forma como você configura aí os seus stops, né? Seja o gain ou seja o loss. A primeira forma aqui é sobre ticks, né? Você vai pegar o tick do ativo. Então, por exemplo, o índice, né? O índice futuro, ele move em 5 e 5 pontos. Então, cada tick, que é a menor oscilação do preço aí, né? É... Vai conter 5 pontos no índice, tá? Então, um tick no índice equivale a 5 pontos, tá? No dólar, é... Meio ponto, né? Um tick equivale a meio ponto no dólar, tá? É... Então, você tem essa opção aqui, tá? Como é que eu configuro pelo tick, tá? No tick, você pode fazer uma conta rápida, se você não quiser perder tempo aí, né? É... No índice, né? Vamos colocar uma nova estratégia aqui, ó. Win, né? Vamos chamar ela só de win mesmo. Win, tá? Então, vamos... Se a gente for criar uma estratégia de 50 pontos, tá? Você vai pegar o número de pontos e dividir pelos ticks, né? Seria 5, né? 5 pontos, né? Um tick tem 5 pontos. Então, você vai ter que colocar aqui, ó. Você vai ter que andar 10 ticks pra obter 50 pontos, tá? De gain. E de loss, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Como a regra aqui é simples, é... Vai ser só uma... Só um stop mesmo, não vai conter dois stops, não vai fazer parcial. Tá? A quantidade aqui é 100% mesmo. O gain vai ser de 10, stop de loss. O offset, você pode deixar de 10. E a estratégia stop aqui é quando a gente tem breakeven, tá? E trailing stop. Isso aí eu vou abordar no próximo vídeo, tá? Eu vou salvar aqui e vou dar ok. Se eu colocar aqui... Você repara que... Opa! A gente colocou aqui... Ah, tem que selecionar a estratégia, né? Aqui, ó. Selecionar a estratégia, win. Tá? E quando eu colocar aqui, agora eu tenho uma estratégia de 50 pontos, tá? Repara aqui que a nossa estratégia já está valendo. Tá? Aqui é 50 pontos de gain com 50 pontos de loss. Tá? E como é que eu configure isso pra dólar? Tá? Eu vou deixar aqui o WDOX20. Ok. Vou vir aqui no editor estratégia. Vou colocar um novo. Tá? Eu vou colocar WDO. Tô no mini dólar, né? Tá? Eu vou configurar em TIC, né? Se você quiser configurar em financeira, você pode configurar em financeira. Vamos supor, você quer... Nessa operação, você quer... Que ele ande... A seu favor, 4 pontos. 4 reais. Né? Você pode colocar aqui, ó. 4 reais. Tá? Você pode colocar 10 reais. Tá? E no financeiro é assim. Seu stop é de 20 reais. 10 reais, né? Claro que isso aqui seria um ponto de gain no dólar e dois pontos de loss, né? E o offset é a mesma coisa. É... O percentual é o percentual sobre a entrada que você for fazer, né? Sobre aquele nível de preço que você entrar. Aí eu vou deixar em TICs também. E eu vou configurar aqui, no caso do dólar, que é meio, meio ponto, né? Então, pra mim tem um ganho de 4 pontos, né? De 2 pontos. Na verdade, vou colocar de 2 pontos. Eu tenho que andar 4 TICs, né? Que é meio, meio ponto, né? Então, eu vou colocar também o stop de 2 pontos também. E eu vou vir aqui em salvar e vou dar OK. Se eu colocar aqui agora, repara que já tá o nosso stop aqui de 2 pontos com ganho de 2 pontos também. Tá? Aqui eu reparo que já tá configurado aqui. Ok? Em ações, em ações é a mesma coisa? Mesma coisinha, não muda nada. Tentando ser o mais breve possível. Vou configurar aqui em ações. Ações, eu vou criar um novo aqui. Ações, ok. Ações, eu gosto de configurar em porcentagem, tá? Então, eu venho aqui, eu vou colocar o valor 0,30 e 0,50 de loss. Um exemplo, tá? Eu venho aqui, salvo. Ações e dou OK. Se eu for colocar aqui, eu tenho 0,30% de gain, né? Eu paro aqui, 0,1% de gain e 0,50% de loss, tá? Bem tranquilo, bem simples. Você configura as suas estratégias aí. Pra você editar as estratégias, você pode voltar lá novamente, tá? Selecionar aqui a que você quer. Eu vou selecionar ações aqui de novo, porque eu já tô na tela. E eu vou colocar aqui, 50 de gain, tá? Um pra um aqui. E vou dar um OK. E aí, já tá configurado. Tá? Deu uma diferencinha aqui. Eu tenho que ajustar, tá bom? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, que vai ajudar muita gente. Vai motivar a gente gravar cada vez mais vídeos aí pra vocês. Se tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tá? Deixa o like. E também que o like ajuda a promover esse vídeo aí. Pra chegar naquelas pessoas que têm dúvida em fazer esse tipo de configuração. Tá bom? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu!